Que engarrafamento horrível perto da casa de Hande-Ande, mas não podemos ver Hande-Ande. A garagem está fechada. Você tem alguma ideia de onde ele está? Ele está em casa hoje, mas por quê? Ele vai contar tudo pessoalmente. Olá amigos, eu estou em casa hoje. Como vocês podem ver, não estou bem, mas não se preocupe, nada sério. Apenas arranhões e uma mão quebrada, o médico engessou. Ontem tive um acidente de carro e vejam como aconteceu. Ontem eu estava corrigindo os freios no meu caminhão monstro. Eu tinha concordado em correr com meu amigo. E quando eu acabei de arrumar, meu amigo chegou. Consegue ouvir o som? Era ele. Olá amigos, meu nome é a Jota e este é meu caminhão monstro. Olá Jota, não te vejo há anos. Como você está? Tudo está ótimo Hande-Ande, você está certo. Faz muito tempo que eu não apareço. Eu estive muito ocupado. Você está pronto para correr? Mas, por que pergunto? Com certeza você está. Dê uma olhada, eu tenho um novo caminhão monstro. Vamos correr? Tudo certo? Pronto? Já! Uau, que alta estrada! Perfeita para nossos caminhões monstro. Ótimo, há tantas colinas. Vão para cima e para baixo, para cima e para baixo. Hande-Ande é corajoso. Concordou em correr nessa estrada difícil. Ei, a Jota, se apresse! Me alcance! Não se preocupe Hande-Ande, eu ainda te alcanço. Estou apenas acumulando a velocidade. Uau, tem um rio também. Mas não é problema para nossas rodas gigantes. Olha, a Jota, aqui tem um loop. Você não está com medo? De jeito nenhum Hande-Ande. É legal. Vamos voar. Uau, eu nunca dirigi assim antes. Isso não é tudo. Ainda tem uma grande descida. Então prepare-se, a Jota. Estou aqui alcançando Hande-Ande. Eu sou o primeiro. Aqui não. Eu vou ser o primeiro. Aqui está a descida. Você está pronto, amigo? Vamos lá. Eu estou indo muito rápido. Ops! Ai, meu Deus! Eu não tive tempo para corrigir os freios. Ajude! Os freios não estão funcionando. Eu vou bater... Oh! Hande-Ande, espera! Pisa nos freios! Ah, parece que estou vivo. Eu pulei do carro antes que ele explodisse. Foi isso que aconteceu. Muito obrigado ao meu amigo, a Jota. Ele não hesitou nessa situação. Chamou a ambulância e o helicóptero chegou em alguns minutos. Tive a sorte do hospital ser perto. Fui entregue bem rápido e nem senti muita dor. Foi tudo a tempo. Eu estava com a mão quebrada e dois arranhões na minha cabeça. Eles até tiveram que fazer alguns pontos. Foi isso que aconteceu, amigos. Graças a Deus estou vivo e já quase bem. Vou tentar arrumar meu caminhão monstro. Tenha cuidado nas estradas, meus amigos. Nunca se esqueça de verificar os freios. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau! Muito obrigado por ver nossos desenhos, crianças. Agora, por favor, escolha o que você quer ver a seguir. Nós temos muitos desenhos interessantes. Tchau, tchau!